Forte, forte, forte de fadas Forte, forte, forte de fadas Ela gostou, gostou de pinto e veio me falar de sentimento Mas já que tu quer sentimento, eu senti a piroca lá dentro Já que tu quer sentimento, toma, eu senti a piroca Já que tu quer sentimento, toma, eu senti a piroca Aí você vai mandar, oi pra toda maluco Sem amor, sem sentimento Sem amor, sem sentimento